A segunda instituição a participar do CBN em Ação 2019 é o Cotolengo. A história da instituição começou em 1830. Um padre chamado José Benedito Cotolengo fundou em Turim, na Itália, uma instituição que, em tradução para o português, significa a pequena casa. Voltada para os cuidados médicos a pessoas de baixa renda, a obra multiplicou-se pelas mãos de São Luís Orione. E foi levada para diversos países, inclusive o Brasil. Em Campo Grande, a instituição foi fundada no dia 20 de julho de 1996 e atende crianças, jovens e adultos com paralisia cerebral grave. No local, tem atendimentos como fisioterapia, nutrição, pedagogia, terapia ocupacional, psicologia, enfermagem, entre outros. Independente da idade, as pessoas que são atendidas no local são chamadas carinhosamente de crianças, pois, de acordo com as pessoas que trabalham lá, esses pacientes são como filhos para eles. E por falar em filho, a auxiliar de limpeza, Rosane Caetano, adotou o Manuel, um dos jovens que recebem atendimento na clínica. Ela explicou como o conheceu e a mudança que ele fez na vida dela. Eu tenho 10 anos de cotolengo, 10, 11 anos já vai fazer, né? Aí eu entrei como limpadeira, era limpadeira. Aí eu ficava limpando, aí a mãe dele veio fazer a entrega dele, né? Entrega sim, para ele ficar aqui, fazer a inscrição tudo. Aí, de repente, ela faleceu. Aí ele ficava me chamando de vó. Vó, vó. Era só ele descer do carro, ele me vira e começava a gritar. Aí logo ela faleceu. Falei, ai, meu pai, eu acho que eu vou... Não, aí o vô faleceu também, né? Que cuidava. Aí arrumaram uma pessoa para cuidar, e essa pessoa cuidava bem dele. Aí faltava... Uma situação meia triste. Aí eu peguei e eu pedi para ela. Falei, eu vou ficar com ele. Aí eu pedi para a vó, a vó concordou, aí que a vó também não tem condições, assim, de cuidar e passou para mim. Mas é uma benção de Deus. O Manuel é muito maravilhoso. A Vanessa Blanco é a coordenadora do Centro Dia, na parte da tarde, e explicou como funciona o centro. As nossas crianças, elas chegam aqui pelo transporte da prefeitura, o nosso próprio transporte, o nosso avan. Elas chegam aqui às 7 horas, 8 horas da manhã. Elas ficam do período das 7 até as 15h30. Aí aqui a gente oferece alimentação, o suporte médico, a gente tem médicos voluntários, tanto como pediatra, neurologista. Todos eles dependem de tudo para a gente. A gente acaba sendo mão, olho, perna, boca, todos eles. Porque às vezes, um está com dor, a gente acaba só de olhar para eles, a gente consegue entender se ele está com dor, se ele está feliz. Então a gente acaba sendo, transmitindo aquilo que eles sentem. Na fisioterapia, são atendidas as crianças do Centro Dia e pessoas de fora que têm algum problema cerebral e são encaminhadas pelo SUS para lá. Lá é realizado o trabalho de reabilitação e manutenção. A fisioterapeuta Jaqueline Oliveira começou como estagiária no Cotolengo e contou a importância da fisioterapia para essas pessoas. A gente fala para não deixar atrofiar, porque o músculo parado, ele atrofia, ele perde massa. Então a gente vai deixando o movimento, vai fazendo com que é movimento para manter a amplitude de movimento e tal, as articulações fiquem legais. A gente trabalha também com a parte respiratória, para manter a expansão pulmonar, diminuir secreção, porque as crianças não têm uma amplitude pulmonar adequada. Então a gente mantém essa amplitude, essa troca gasosa. Além de atendimento às crianças do Centro Dia, também são atendidas na psicologia pessoas que tiveram sequelas de AVC e crianças com autismo. A psicóloga Jaqueline Queiroz está no Cotolengo desde março de 2018. Ela explicou como é o trabalho da psicologia na instituição. Aqui a gente atende diariamente crianças com paralisia cerebral grave, que ficam lá no Centro Dia. E aqui na clínica a gente atende pessoas com necessidades e dificuldades neurológicas. Alguma pessoa que teve sequela de AVC, alguma pessoa que já nasceu com alguma dificuldade, algum problema neurológico. Então a gente faz estimulação cognitiva, a gente trabalha a dificuldade dessas crianças e desse ser humano trazido pela família, porque a gente atende desde crianças até idosos. geralmente com sequelas de AVC, o público-alvo que a gente atende aqui de idosos. Então é isso, estimulação cognitiva, a gente tenta orientar a família em relação a essa criança ou essa pessoa que está com alguma dificuldade. E o acolhimento dessa família, no sentido de, às vezes, uma pessoa que tinha uma vida normal e passa a ter dificuldades no decorrer da vida. Então é essa orientação e esse acolhimento com a família. O diretor-presidente da instituição é o Valdeci Marcolino. Ele falou sobre o objetivo do trabalho realizado na instituição. E o Cotolengo aqui, ele nasce principalmente com o objetivo não de ser uma instituição que abriga pessoas que ficam durante o dia aqui, mas sim uma instituição que a gente chama de centro-dia. Então o centro de acolhimento, ele acolhe, claro, mas essas crianças, jovens e adolescentes que vêm para cá, ficam durante o dia, são atendidos e retornam para as famílias. O Cotolengo é a segunda instituição que está participando do CBN em ação 2019. Toda a doação de leite arrecadada para a palestra com o filósofo Mário Sérgio Cortella será entregue à instituição. O padre Valdeci Marcolino destacou a importância dessa parceria. Uma instituição como a nossa, ou outras também, ela só vai se manter, sobreviver, quando nós tivermos essas parcerias públicas, privadas. Então a parceria de governo, que tem e deve ajudar, é uma obrigação fazer com que o trabalho seja reconhecido e ajudar a manter, mas também essa parceria privada das empresas, meios de comunicação como a CBN. Um porte desse, do Mário Sérgio Cortella, é importantíssimo, muito bom, muito importante. E as pessoas vão sabendo, olha, eu vou assistir uma bela de uma palestra, envolvimento total com sociedade, comunidade, e eu estou ajudando uma entidade. Para ser um doador mensal da instituição, pode entrar em contato no número 981470262. Para entrar em contato com a instituição, basta ligar no número 33584848 ou enviar uma mensagem no WhatsApp no número 981067012. Essa a gente começa a ver com outros olhos, né? Assim, a gente sai do mundo, do nosso mundo. E aí você começa a olhar ao redor, que não é aquilo que você vive dentro de casa, vamos dizer assim. E aí você começa a se apaixonar.